Olha uma Ana Marta tão estética. Tem a cabra. Vamos ser turistas! Anticlimática, bem para dentro. Sejam bem-vindos a um vlog bem bom, ok? É só isto, beijo. É um aqueduto pequenino. Mas não podes mostrar a moradia da Ana Marta. Ana Marta mora num aqueduto. Ana Marta dorme ali. É a torre dos coisos. Torre. Temos eu a principal atração deste cinema. Olá. Olá, 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 olá. Madelena! Quando tu queres um zoom dizes zoom eu. Obrigada André. Queres treinar? Zoom. E a batica testa no jão. Começamos o nosso vlog aqui, sentadas, na Trindade. Temos memória de pessoa deprimida. Estávamos na rua felizes a falar e veio uma moça nos dar um papel de rio. Esta é a Laura, a nossa guia. Turistas! Laranja. Igreja. Câmara. Hum, a fotógrafa. Temos uma igreja bonita. Uma grua. Grua. Importante. Temos uma fonte que de acordo com a nossa guia, tu viste que era um laranjal. Isto é a câmara, à frente da igreja. Pronto, foi muito resumido, mas está. Temos as duas a mesma coisa. Memo fixe, não é? Mas eu expliquei-tu. Não, e eu mostrei a grua. Tu mostraste a grua. É preciso sim, Edna! Oh my god, uma rua! Temos aqui a câmara do Porto. Memo bonito. Olha lá. Uh! Tem uma subida, podem cair de cara ali. Memo fixe. Heróis do Mano... Portugal, foca-te! Aqui há mais turistas. Eu posso falar em inglês. Oh, me speak English. Português, me tourista. Olha que bonito! Ana Marta, o que é que estás a dizer sobre isto? Está torto. Testem-te. Espera, também vou fazer a elas. Uh! Ana Marta no Porto! É um plano rotativo! Tchau! Estou a estar a dizer que isto era tudo desta cor. Olá! Bom dia! É aqui o McDonald's mais bonito? Oh my god! Da Europa! Eu já comi aqui um ganda Happy Meal! Eu adoro que isto seja um ponto turístico cá em Portugal. McDonald's! Oh my god! Olha que fancy! É a super gaibota! Volta ao baico! A super gaibota! Já há os depósitos mais bonitos da Europa. Não é, mas faz de culpa. Nina faz zoom. Nina filma. Zoooooooooooom! Vamos! Ah, não vamos nada! Vamos sim! Estamos no ir! Oh my god! A menina morre! A menina filma atropelamento! A menina filma atropelamento! A clickbait! Atropelamento bem bom! Será que é só igreja? A menina rece! A menina filma a igreja! A menina está confusa! A menina está acontecendo muita coisa! Olha que avenida bonita! Cheia de obras! A vida realmente é uma iobra! Pau! A vida é uma iobra e tu tens que obrar-a! A Andreia faz os vlogs, eu faço as imagens bonitas! A menina filma! 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 Se vocês sabem que estamos numa estação portuguesa, quando vêm azulejo é brilho, é? Está ali e está azulejo! Ali está azulejo! Azulejo! Azulejo também está azulejo! Azulejo! Mais azulejo! Ana Marta! Toma! Azulejo! Abandonada! Que bonito! Não achas? Ya! Ana bonita! Turistas bonitas! Aqui os ancestrais da Ana Marta! Encontrei-me, sou eu com um bandolim! Oh my god! É uma guitarra portuguesa, não é um bandolim! É Ana Marta! Corras máptica! Vimos a um restaurante chamado Yakuza, mas aqui é que está a verdade Ana Mafia, olhem elas! E eu tenho medo! Muita gaivota juntou no sentido e nós sabemos que significa perigo! E portanto nós estamos a correr perigo de vida neste momento! Não sei como é que nos vamos chafar desta outra igreja! Isto não correio de computador, coisa de animação! Outra ali e lá! Oh my god! Outra ali e lá! Que bonito! Big balls! But bigger feelings! Olha a gaivota! A gaivota vai no ar! A gaivota vai no ar! Ali a Rosalina! Eu pensei a vida selvagem, aqui podemos encontrar uma turista! Santinha turista! Elas costumam espirrar-se a pressão! Isto aqui é a igreja dos grelos! Hã? Dos grelos? É a tua igreja é dos grelos! É do gri-gri, não é dos grelos! A gaivota! Vamos para a Aline! Olá Andreia, como é que te sentes? Sento-me feliz, a terra é bonita! Está calor mas não está... Morte? E estou a gostar. Muito. E temos uma musiquinha soft! Obrigada, senhor! Não percebo nada! Ajuda, ajuda-me! Ai, de novo, está andressando a línguas. Não fale português. Essa guia deu-nos mapas. Aprenda-se. Bess guia turística. Para quê? Ir ao ponto de ajuda quando temos a Laura. Vamos molhar a cara para apanhar mesmo doença aí. Águinha! Água não controlada, água que vai dar doença mesmo. Ainda descontrolada. Ana Marta, vai controlar a água. Dá-lhe um sermão. Estás ao pé da igreja e tudo. Dá aos peixes. Meninas, vêm em vista bonita. Que belo! Que belo e vertiginoso ao mesmo tempo. Se eu cair aqui morro. Sim. Está ali a outra igreja pessoal. O mosquito vem mesmo para a cara. Muitas igrejas. Esta é a igreja dos grilos. Os grigiri. Reza a lenda que, à noite, os grilos vêm aqui e dão um sermão. Meninas estão a ver a paisagem. Portanto, aqui vêm seis igrejas. Seis igrejas. É ridículo, não é? É um bocado ridículo. É um bocado ridículo. Uma gaivota aldina, ponto descontrolada. Isto é o pior dos dois mundos. Oh my god, cacau. Vamos aproximar-nos da máfia. Não aproxima. Ela vai comer dois. Ela vai dar bicicleta. Sua super gaivota bebendo água. Estou desidratada. Ela está desidratada. Olha lá para cá. Olha que fundo. Adeus, gaivota. Adeus. Vamos ver uma cerca primitiva. Onde moram pessoas primitivas como eu. Eu moro aqui à noite porque a Ana Marta não me dá a casa. Primitivo. Porta das Verdades. Portanto, não podes passar que tu és uma mentirosa, Ana Marta. Gato-peixe. É bem fixe. E tem elétrica. Mas isto tem por todo o Portugal. Tem pastas de nada. Tem pastas de nada. Tem um bacalhau. Queres um bacalhau? Se calhar. Vinho do Porto. Vinho do Porto. Vinho do Porto. Olha aqui essa vista. Muito fixo. Oh, a treia. A treia. Eu sou um beijador. Uau. Olha que são importantes que iam buscar cerveja, é isso? Não, as uvas. Qual a cerveja? A cerveja é mais importante. Eu acho que eles iam buscar cerveja. As uvas não, acho que era o vinho. O vinho! Também é importante. O que é que? É que tu dizes vinho e eu percebo cerveja. Isto é a maneira como eu funciono. Repara que tanto eu como a Edna estavas a fazer movimentos circulares de câmara. Faz lá outra vez. Simula. Uiii. Era isto que ela estava a fazer. E nós estávamos a fazer isto ao mesmo tempo. Por acaso isto é bem bonito, este canto aqui. Um metro a passar, nós pedimos morrer aqui. E aí está a situação. Vamos gerar aguinha, Edna. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Apita outra vez, barquinho. Apita e outra vez! Salut! Oi, oi! Alô, piu, piu! Marta, eu gostava de ser forte com o meu ponto de ferro. Eu adoro comida. 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 Compraram mirtilos. Vamos a contar igrejas. Três. Quatro. Cinco. Trás. Vamos lá acima que eu quero subir na vida. Engaixa piada às minhas piadas. Que é o Jardim do Morro. É por isso que nós estamos cá, Ana Marta. Minha amiga que ela tem uma campanha de mirtilos. Tem uma campanha de mirtilos? Sim. Pinta. Por que é que é tudo mórbido contigo? Estamos no Jardim do Morro. Ana Marta é bem a esterica porque ela está amarela. Canhão! Pum! Prá! 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 Chica-pau! Quem não percebe esta referência lá está, tipo, o que é que está acontecendo? Hamilton! Devido à circulação de bicicletas. Oh, já não dá para ver. Não cabe, eu estou mexendo em minhas, como eu não sou. Eat, sleep, swim, repeat. Quase que não dá para o swim. Tem duas pessoas além e não consigo swim. Nina drowns only in sadness. Posto. Esta vista é bonita. Mas tu és mais, Edna. Obrigada. De nada, foi mentira. Não interessa, esta parte a gente corta. Ok. Estás linda, Andréia, por favor, não o deixe voar. Vinho do Porto, vinho do Porto, dali vai a nossa, a nossa beira. Eu já estive, e já estive. Eu sou irdoi mais. Eu já observei. E não observo. Isso é bem perturbador. Um ganda nariz, ai, estamos no teatro de sãos, não é Jorge? Não sei qual dos sãos é que é, mas é um são, ok? Está calor. Para São João da Batalha, a gente vai lutar. São João! Uau! Isto é tudo bem, é bonito, batalha e cenas, mas grua, grua é importante. Como é aquela igreja? Portugal, ela grita Portugal, não é? Assim, azulejo Tunga, o azulejo português é português mesmo, parece uma casa de vampiros. Que bonito! Luís, eu, Rua de Santa Catarina e vou ali. Rui, não vendas o teu anel? O rubi, guarda o rubi, Rui. Ela não vale a pena, e eu ao pé dos... Falsas, é o ao pé do lixo plástico. Comida, 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 comida. Quando sofres na guitarra. Sofrendo. Olha, toma. É um aguinho. Tem florzinhas. Kefro? Kefro? A porca está à esfera. Ui, olha para ela, é tão fixo. Menina folga. Acho que nós assumimos as duas a mesma coisa. Dentro disto é a Faculdade de Belas Artes daqui. Portanto, eu acho que isto é um sítio muito bonito para se filmar. Meus fellow artistas, o que é que tu achas desta instituição? Acho que é que posso ser feio. Porto de Partilha. Tem cimento metal e envelopes. Posso? Envelopes? Podemos metê-lo em envelope ou é rude? I mean, I guess, não há nada a dizer para não meter, pois pode meter. Nós estamos entrevinados. A nossa faculdade é quase toda a instalação. Exato. O amor de quem sofre também me ensinou. Alguém tem que me ensinar o que é que isto significa, quero-me examinar. Alguém tem que me ensinar o que é que isto significa, quero-me examinar. Alguém tem que me ensinar a escrever. Olha a loja dos. Dan, aqui há bom bacalhau. Uns é vendorgas. Ah, e entregam em casa. Aqui há bom bacalhau. Aqui há bom bacalhau, bacalhau bem bom. Ei. Ei. Então descobrimos que há aqui um café qualquer de gatos. E apesar de termos acabado de comer uma ganda francesinha, eu quero ver gatos. Então, se calhar, vamos gastadinha para ver gatos. I'm blue dabadidabadá, porque o café estava muito cheio. E nós chegámos bem tipo, e eu já estou cheia também? Se calhar não. Está tudo bem. Está tudo bem. Estou a filmar tipo o meu nariz já. O cemitério está aberto. Esta parte precisa de uma pequena intervenção e explicação. Sim, nós vamos visitar um cemitério. Este cemitério faz parte da Rota Europeia de Cemitérios. Sim, isso é uma coisa que existe. E essa rota praticamente tem como objetivo destacar certos cemitérios como património cultural. Isto por meio das suas obras, culturas e até mesmo o seu planejamento urbano e paisagístico como cultura da região e da comunidade. Neste sentido, o objetivo da nossa visita foi exatamente a admiração pelo espaço e nunca desrespeitar o mesmo. Sem mais demoras, vamos prosseguir para o vídeo. Faz parte da Rota dos Cemitérios Europeus. E é enorme. Tipo, estou choque. Olha, bonito, bonito. Porra, até entre os mortos há rios. Há sempre, filha. Está gordinha ou está grávida ou é gorda? E ainda estás gorda? Tis, 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 tis. Tis, 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 tis. Aqueles dos está tipo buedando com isto. Olha aqui que interessante. Olha aqui que interessante. Isto aqui parece que tipo já sei do lado de onde estou com ele. Zombi, já que os zombis saem. É bem interessante. Olá, então acabaram de me dar um perito religioso. Eu não sei o que é que é de sentir em relação a isto, ok? E se aquilo é um morcego, há quem diga que é o Drácula, eu digo que é o Batman, é o batmano. Desculpa lá, ah pessoal, é criativo. É interessante, olha lá, e tem ali um bustezinho. Era alfaiate? Sim. Uau, fundou um teatro. Uga, Uga, Bunga, Bunga. Aqui temos uma cruzinha, um mau juleu. Ah, aqui é um crematório. Estas antigas são bem interessantes. E tem uma galinha, um galo ali mesmo. Barqueiro e herói popular da Ribeira do Porto, que fofo. Que fofinho! Queridos, vamos. Se eu cair de cara, a culpa é da senhora Dona Laura. Ai que o comboio passou! Que giro! Olha que bonito! Olha aqui uma casa abandonada, vamos à janela. Meninas, estás à janela! Não foi preciso assim tanto esforço como a minha voz disse. Câmera não tem estabilizador, é como eu. A Andreia é instável. Eu sou instável. Eu tenho que partir de dizer, isto é muito instável mesmo. Olha... Gaspe. Menina asmática na natureza com alergias e com pulmão fraco e com vertigens. Mas com uma Edna muito gira aqui. Aquilo tinha um coração, caiu. Ah, vamos simular. O meu coração estava no Porto porque já caiu. É para filmar a Ana, levei com o trigo todo na cara. É bom que percebam que isto não foi nada belo do meu lado. Sai da frente, Ana Marta! Se foi o maior ou não, há nem tem bolsos. Não estamos a ser sponsor. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Muita ponte! Adios, arrivederci, bye bye! A câmara morreu, portanto agora estamos a telemóvel. O espaço da nossa passagem. Olha a Ana Marta ali apertada com as plantas. E é perdida. Vem da pretensão. Eu a dei pontas. Já vi demasiados insetos que estou a ignorar muito. Não, mas olha para o chão para tu não caires. Não, não, Marta, nem esquece de ver. Consegui. Estou cheia. Eu sinto que nada deste vídeo tem que ser cortado. Eu sinto que se mostrei ou no vídeo bem incomodada. Meninas conseguem. Tenho incomodada. Mas fez isso. Eu só tenho no sacudir. Eu soube da cidade. A mãe do Albeiro consigo com plantas. Dá uma energia. Só tens a cara. Meninas à beira riu. Eu quero ver este vídeo. Ai, gosto tanto de natureza. Não quando ela se esfrega na minha cara com um avocado, mas... Ai, está a filmar. Olá. Esqueci. Não meti. É um pedouro. Ah, para beber água. Ana Marta encontrou um pedouro. Eu e vamos sempre chupou. Não. Calma. Está a oportunidade. É tudo compromisado. Já viram a Ed a fazer uma dança sensual? O pânico é real, malta. Mas eu estou a andar. Sinto-me orgulhosa. Ai, é quase que filmei o rabo da Ana Marta. Já viram a saia dela. E lá está. Há mais. Há mais. Há mais. Uiii. Uiii. Estás a correr a palhotas. Há ali um barco. Yeah. A Joaninha está a viver ao limite. Ou cais de cara. Ou cais, cais de cu. Nós estivemos ali em cima, não é? Muito giro. E agora estamos cá em baixo porque também é muito fofo. Muito giro. Vinho do Porto. Vinho do Porto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nós encontramos a gaivota. A suéper gaivota. Um senhor na estrada disse que ela parecia uma alface. E agora mudámos de caminho porque está muito calor nas ruas principais e é pique. A Andreia tem a velocidade de 188. Está tudo bem, Ana Marta? Estou só queimando. Estão todos desidratados, mas com muita água no sistema. O que é chato. Ah, que giro. Estávamos a refrescar-nos ao pé do Meco. Bom almoço, pessoas. Eu não acredito que subi para ti. Estás sentada. Não é, Marta? Parece um tomate. Onde é que é a tua chameinha? Tem o chapéu, fofo. Vai, Andreia. Já subimos isto? Tudo. Conseguimos. Que bonito. Menina, sobe. Está tudo bem, Andreia? Menina, arrepende-se. Assim podemos observar aquela senhora a dar comida às gaivotas ou ao senhor e as gaivotas a fritarem a pipoca. Ahn? Ana Marta que é uma foda. É um. Um com a parede. Talvez um alface de ladrão. Já enchemos a garrafa de água pela milésima vez hoje. Mas próprio só porto, por ter muitos bebadores. Estamos nos jardins do palácio de cristal. Isto é uma cúpula que ficou no lugar do palácio. Publicidade enganosa. Estou cansada. A minha energia toda de manhã. Ok, Pius. Ovo, ovo. Ele é mesmo pequenino. Aquilo é o Star. Aquilo é o Star. Aquilo é o Star. Não é? É o Star. Sim. Aquilo foi buscar aquela força. Como se tivesse esmigado? Ele vai correr, que fofinho. Tchau, Pius. Oi. Cacá. Não vamos para ali. Afinal, vamos para baixo. Encontrámos uma mesa. Tiga-me vinda. Isto é a nossa mesa de repouso. Onde vamos ficar a arrotar o almoço durante aproximadamente 30 minutos. Depois damos para casa dormir. Estão ali patinhas babãs. Olha. Que quilos. Que quilos. Que quilos. Que quilos. Que quilos. Ai, já estão fofinhos. Estamos a ver. Que fofura. Não pausa. Então, chegámos agora à casa. Portanto, eu já estou a comer pizza de ontem. Portanto, estou de cá aço a estar treino. Óbvio. A Marta foi tomar um banho. A mulher também está a meter bem creme. Ela está bastante bronzeada. Na Marta está uma lagostinha. Eu tenho uma tira aqui. É fashion. E pronto. E é isto. Dei o update com qualidade de treta. Hey!